Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvada seja nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos no canal do YouTube da Comunidade Católica Shalom. É com muita alegria que mais uma vez eu me encontro com vocês. Vocês que estão aqui fazendo comigo esse Alexo Divino. Eu sou Germana Perdigão, consagrada na Comunidade Aliança Shalom. E vamos juntos hoje, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Vamos fazer a nossa Alexo, exatamente tocando nessa grande rainha, essa Mãe de Jesus e nossa Mãe, que intercede por nós todos os instantes. Mas antes vamos rezar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai seu vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje, no dia 13 de maio, de maneira especial, vamos rezar essa Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora interceda por nós ao Pai, ao Seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas 11, de 27 a 28, que fala de uma mulher que grita para Jesus, dizendo, Bem-aventurados, feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram, que são os de Nossa Senhora. Nós fazemos essa leitura orante pelo método da Lexo Divina, que tem quatro passos. A leitura, a meditação, a oração e a contemplação. E depois vamos fazer nossos propósitos. Vamos lá, pegue sua Bíblia, seu caderno de oração. E vamos juntos nessa aventura de penetrar na Palavra de Deus, que transforma a nossa vida, que ilumina nossos caminhos. Lucas 11, de 27 a 28. É um Evangelho bem curto. Diz assim, Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, Muito mais felizes são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ler mais uma vez, porque como esse Evangelho é curto, dá pra gente ler duas vezes. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, Muito mais felizes são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, esse é um Evangelho que estava uma multidão, estava uma confusão. Se você ler os versículos anteriores a esse, você vai ver que estava uma confusão, que era uma grande multidão. E essa mulher, enquanto Jesus falava, gritou em alta voz, proclamou Nossa Senhora bem-aventurada. Proclamou que ela era a mãe de Jesus e que tinha trazido esse grande tesouro para nós, que é o seu filho. Então, ela grita e toda a multidão se cala para ouvir a voz dessa mulher. E Jesus diz, Feliz são aqueles que cumprem a Palavra de Deus. Nossa Senhora é uma delas que cumpre a Palavra do Senhor, que disse, Eis-me aqui, Senhor, e dá o seu fiat para dizer sim sempre à vontade de Deus. Queria falar um pouco sobre esse ícone da Nossa Senhora toda pequena, que nós contemplamos na comunidade católica Shalom. E fala, aqui interpreta um pouco o Magnífica, que ela está louvando, bendizendo ao Senhor. Veja que ela é bem simples, ela é leve, ela baila, ela canta e nos ensina a bendizer o Senhor. Ela, o bom Deus, né, bendizer o bom Deus, perdão. Ela nos ensina a bendizer o bom Deus que fez maravilhas por nós, em favor de nós. Não só fez, como também faz e fará. Ela está centralizada nele, totalmente centralizada em Deus. E ela é aquela que está olhando para a humanidade e olhando para Deus. Ela vê as necessidades nossas e vê a vontade de Deus. Ela está sempre entre nós e Deus. Ela é a medianeira de todas as graças. Ela vê o que é que nós estamos precisando e vê a vontade de Deus. E intercede por nós para que Ele venha nos ajudar nessas grandes necessidades que estamos passando. Então, ela é uma mulher de amor e nos ensina a amar. Ela não olha para ela, é escondida, é pequena, é centralizada em Jesus. Não é centralizada nela, nunca ela aponta para ela, ela sempre aponta para Jesus. Em tudo ela vai olhando para Jesus. Em tudo ela está centralizada em Jesus. E louva por todas as graças que Ele derramou sobre ela. sobre ela e louva a Deus também por todas as graças que Ele derrama sobre nós, através da sua intercessão. Então, como é que nós podemos ver essa mulher que está aí, leve, livre, bailando, cantando? Como está a nossa vida? Como está o nosso coração? É o como de Nossa Senhora, Nossa Mãe? Mãe de Jesus? Ou nós estamos centralizados em nós mesmos? Como está a nossa vida? Nós somos abertos ao louvor, a cantar a glória de Deus, a bendizer o nome do Senhor, a olhar para Ele? Também nós somos amigos de Maria, somos filhos de Maria, temos para com ela uma verdadeira atenção, nós pedimos a sua intercessão, Deus se utiliza de Nossa Senhora para nos salvar, ela é corredentora. Então, muitas graças ela quer derramar na nossa vida hoje, de maneira especial, no dia 13 de maio, mas em todas as horas da nossa vida, nesse mês de maio, ela quer derramar muitas graças, pedir a Deus, ela que olha para nós, vê o que nós precisamos e olha para a vontade de Deus. Então, as suas orações por nós são muito eficaz, porque ela pede o que agrada o coração de Deus e que nós estamos precisando. Então, como está a sua vida? Diante desse exemplo maravilhoso da Mãe de Deus. Amém? Vamos refletir, vamos meditar sobre isso, sobre essa postura que Nossa Senhora tem. De ser completamente pequena, completamente humilde, que vai sempre atrás de Jesus, que nunca se coloca como primeira, como a maior, que nunca se coloca como aquela que pode fazer as coisas sozinha. Ela se coloca como aquela mais necessitada, mais pobre, mais humilde e que por isso mesmo Deus realizou maravilhas na sua vida. Porque ela cada vez mais se baixa, porque ela cada vez mais se baixa, diante do nosso Deus. Amém? Então, vamos para o terceiro passo, que é a oração. Então, eu convido você a abaixar a sua cabeça, se conseguir fechar seus olhos, entre dentro do seu coração, porque o Senhor habita dentro de você. O seu interior é a habitação de Deus. Nós somos templos da Trindade, da Santíssima Trindade. Somos templos de Deus. A nossa alma, o nosso coração é templo de Deus. Então, feche seus olhos, entre dentro de você, encontre aí Jesus. Jesus, perceba a presença dele no seu coração. Deixe o Espírito Santo lhe mostrar que ele está aí dentro do seu coração. Nós queremos te adorar. Nós queremos louvar o teu nome, bem dizer o teu nome, Senhor. Porque tu és um Deus de amor, de misericórdia. Tu pacificas o nosso coração, Senhor. Tu estás unido à tua mãe. E ajuda-nos, Senhor, a estar unida a ti e a ela. Em comunhão para fazer a tua vontade. Para cumprir a tua vontade. Conhecer a tua vontade e colocar em prática. Porque não adianta nós conhecermos tua vontade, Senhor, se não for para nós a praticarmos. Por isso nós te amamos, te bendizemos. Porque tu realizas sobre nós maravilhas. Já realizaste, Senhor, muitas graças. Mas tu ainda queres fazer outras graças. Derramar sobre nós muitas graças. Vá colocando a sua vida nas mãos de Jesus. Vá colocando as suas necessidades pela intercessão de Nossa Senhora. Vá colocando tudo que você está precisando agora. Deixe o Senhor realizar uma grande obra. Deixe o Senhor fazer tudo aquilo que é necessário para a sua vida. Que você seja como Maria, discípula de Jesus. Porque ela é mãe e discípula. E nós somos irmãos de Jesus e seus discípulos. Somos filhos de Deus Pai. E somos também seus discípulos. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos. E nós queremos te pedir, ó mãe, que nesse dia, 13 de maio, que tu apareceste aos pastorinhos. Aos três pastorinhos. Pedindo oração do texto e penitência. Que tu nos ajude a nossa vida ser transformada por teu filho Jesus. Deus intercede por nós, porque nós queremos ter vida nova. Nós queremos transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne. Vá colocando as suas necessidades. Vá expondo a história da sua vida a Nossa Senhora agora. Ela está diante de Deus. E ela é mediadora de todas as graças. Peça a ela. Não teve uma graça que eu pedisse a Nossa Senhora que ela não tivesse me atendido. Quando é da vontade de Deus, ela alcança essas graças para nós. Vá pedindo para que ela seja sua mãe. Que ela interceda por você. Vá pedindo para que você se torne um grande filho. Ter uma relação com ela filial. Porque muito agrada o coração de Deus. Porque Nossa Senhora jamais vai apontar para ela. Ela só olha para Jesus. Ela é centralizada em Jesus. Tanto que essa mulher do Evangelho glorifica. Chama a chama de bem-aventurada o ventre que te trouxe. E os seios que te amamentaram. Ela é bem-aventurada. E nos torna também bem-aventurados. Pelo poder da sua intercessão a Deus. Pelo poder da sua oração ao Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te benizemos. Nós te adoramos. Nós te glorificamos por tua mãe. Ela é maravilhosa para nós, Senhor. Nós queremos te louvar porque tu nos deixas a tua mãe. Tu, Senhor, aprendeu a obediência através dos sofrimentos. Ela, contigo, também aprendeu a obediência pelo sofrimento. Ela segurou na tua mão. E tu seguraste na mão do Espírito Santo. E ela percorreu contigo tudo o que ela precisava viver. Tudo o que você viveu e ela contigo precisava viver. Ela passou pelas muitas tribulações. Muitas provações. Ela passou por muitas dificuldades. Porque ela muito obedeceu. Porque ela disse sim. Ensina-nos, ó mãe, a dizer sim. A dizer sim. Fale com ela agora. Abre os seus lábios. O seu coração. E fale a essa mãe amorosa. Essa mãe maravilhosa. Essa mãe humilde, simples. Mas que tem um grande poder. Que Deus concedeu a ela. Pelo seu sim. Pela sua obediência. Por fazer a vontade de Deus. Olhe para Nossa Senhora agora. Veja quão ela é pequena. Quanto ela baila. Quanto ela é simples. Quanto ela é pura. Quanto ela é bela. Ela está bem dizendo. Está louvando. Glorificando. O Senhor. E você com ela pode também. Bem dizer. Adorar. Contemplar. Glorificar o Senhor. Por tantas graças que ele derramou na sua vida. E por muitas graças que ele ainda irá derramar. Obrigada minha Nossa Senhora. Pela tua intercessão. Obrigada Jesus. Por ter nos dado tua mãe. Na cruz. E disseste. Eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Para o discípulo amado. Que significa todos nós. Tu nos deste Nossa Senhora. Como Nossa Mãe Jesus. Muito obrigada. Porque tu não nos deixaste órfãos. Tu estás conosco. E nos deste tua mãe. Para estar sempre conosco. Amém. E agora vamos para o quarto passo. Que é a contemplação. Qual foi a graça que Deus. Derramou no seu coração. O que você recebeu de Deus. Através de Nossa Senhora. Através desse Evangelho. Que a mulher tem coragem de falar alto. Que Nossa Senhora era bem-aventurada. Que Jesus tinha tido uma mãe. A bem-aventurada. Porque ela trouxe o grande presente. O grande tesouro. Que é Jesus para nós. Ele morreu na cruz para nos salvar. Para te salvar. E ela contribuiu plenamente. Porque ela disse sim. Quando o anjo anunciou a ela. Que ela seria mãe do Salvador. Ela disse sim. Ela colaborou inteiramente. Ela não sabia como se daria. Tudo aquilo que o anjo. Estava anunciando a ela. Mas ela com fé. Com esperança. Com caridade. Ela disse sim ao Senhor. Quanto nós temos que aprender com Nossa Senhora. A sermos cheios de fé. De esperança. De amor. Amor a Deus. Amor a ela. Amor a igreja. Amor aos nossos irmãos. Não podemos viver separados de Jesus. De Nossa Senhora. E dos nossos irmãos. Ela nos convida. A seguir Jesus. Bem de perto. Fazendo a vontade de Deus. Sempre. Ela vai sempre nos conduzindo. A fazer a vontade de Deus. Ela vai intercedendo por nós. A seu filho Jesus. Ao Pai. Em nome do seu filho Jesus. E o Pai concede-nos esta graça. De segui-lo. De amá-lo. De nos libertar de todo o pecado. Nesse momento o Senhor liberta pessoas de pecados graves. O Senhor realiza grandes coisas. Maravilhas. Milagres. Curas. Libertações. Transformações. Uma pessoa que estava pedindo. Pelo seu filho que está nas drogas. E o Senhor lhe diz que vai conceder a você esta graça. E Nossa Senhora está intercedendo a ele em nome de Jesus. Também o Senhor escuta a oração de uma pessoa que está com câncer. Sofrendo muito. E o Senhor atende a sua oração. Lhe dá o consolo. Lhe dá a paz. Lhe dá a força. Lhe dá a coragem. Você vai vencer. Essa enfermidade. E muitos outros pedidos de oração. O Senhor está dizendo no meu coração que vai conceder. Porque hoje é um dia de graças. Hoje é um dia que Nossa Senhora se revelou ao mundo. Se revelou aos três pastorinhos. Mas o mundo inteiro sabe dessa revelação. Onde ela pede oração do texto e penitência. Que nós possamos aprender a rezar o texto todos os dias. Porque ela promete aonde um filho seu está com o texto na mão rezando. Ela o protegerá. Por isso nós precisamos abrir o nosso coração para ela. Amém. Shalom. Eu peço que você dê seu like. É muito importante o seu like. Porque o Youtube ele vai, vamos dizer assim, duplicando a evangelização. Ele vai duplicando essa comunicação para mais e mais pessoas terem acesso. E conto também que você compartilhe com outras pessoas. Para que elas tenham essa experiência com Nossa Senhora que é bela, que baila, que é santa, que é pura. Eu aguardo você amanhã. Domingo. Para que juntos possamos também fazer essa lexo divina. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Shalom. Amém.